Um adversário desconhecido, mas muito perigoso, preparado para explodir uma fortaleza. O ataque do América de Propriate em Agilbala e Alain Dinamite. Os cruzamentos na área procuram a dupla, pronta para detonar. Mas quem solta a primeira bomba é o lateral Romildo, que vai para a rede pelo lado de fora. Mas o Fortaleza também tem munição e é Lúcio Bala que quase chega no toque de Paulo Isidoro. A dupla muda de posição, agora é Lúcio que toca para Paulo Isidoro e ele manda para o gol. Só que o árbitro marca impedimento. E o ataque Alain Dinamite e Gilbala, por enquanto nada. Acaba aí o domínio dos donos da casa. Junto com o segundo tempo começa o bombardeio da artilharia do Fortaleza. O primeiro tiro vem com o rômulo, que a bola passa raspando a trave. Lúcio dispara, desvia e vai para escanteio. Paulo Isidoro limpa e arrisca de longe. Depois vem Lúcio, que bate para a defesa de André Luiz. O Fortaleza perde chances e também Simão, que faz falta, recebe o segundo amarelo e é expulso. Um dos poucos lances de perigo do América, Romildo faz boa jogada. Manda na área, mas ninguém aparece. Romildo insiste. Mas, apesar do esforço, nada de gols. E a partida fica mesmo no 0x0. Ficou tudo então para o jogo de volta em Fortaleza. O time ainda está bastante distante, mas o que eu mais gostei é que o time todo jogo tomava gol. Pelo menos atrás está tendo uma consistência melhor, os laterais marcando melhor. Segundo tempo sofremos muito com jogador a menos, mas com certeza tem que melhorar bastante.